E a pesca do camarão, puxado no cordão Chegou o Togai fazendo a pesca dela, com maior paciência E a noite, né, ela chega aqui às 5h40 Sai às 7h Vai fazendo a pesca devagarinho Trazendo a garrafinha amarrada no cordão Porque pra ela, tem que colocar um cordãozinho E aí, do lado tem, a garrafa pede pra proteger É simples de fazer, aí amarra no cordãozinho E ela fica pescando aqui até umas 7h da noite Nessa hora já tem um monte de gente já dentro do buracão Pescando, tem gente pegando na garrafa, tem gente pescando na tarrafa Quem pesca na tarrafa, pega mais Não é, Diego Togai? Pode dar a garrafinha aqui Diego Togai já tá vendo aí que Camarãozinho pra ela não é preciso ela se arrechar Porque ela vem aqui mesmo é pra fazer a mistura, né? Não Mas quando dá muito, ela vende Se é muito, ela vende Ela é aí, né? Ela vende Ela não gosta de comer camarão com casca, não Gosta muito da farofa, né? Tia Cotoba Eita, a muriçoca tá começando a apertar por aqui, ó Tia Cotoba o que eu faço, cadê? Tá na hora de fazer um facho, não tá não? Olha aí, galera, ó Lá vai o camarão Camarão A ração aqui é o farelo de coco Opa! O que foi isso, Tia Cotoba? Cadê o camarão? Sumiu, foi? É, a Tia Cotoba aqui é a coinha, o pessoal pescando Tem gente que quando vai pescar aqui também, que não quer vir pescar Aí deixa uma armadilha aqui Aí bota aquela parte de cima aqui, pra quem conhece Tem a parte de cima, né? E vira ao contrário E deixa armado aqui e o camarão não sai O negócio que a Tia Cotoba aqui, ela faz no cordão Eu acho que é só ela e a Tonha que fazem isso daqui Não tem outras pessoas Tem outras pessoas que fazem por aqui esse negócio? Não, não conheço não Só a Tia Cotoba que tem esse negócio aqui Essa técnica aqui de puxar o camarão no cordão E aí é porque ela também não gosta de estar se molhando Hoje é porque o camarão, na parte que ela gosta de pescar Hoje o camarão tá difícil de pegar Porque tem muita água ainda Tem muita água ainda Olha aí Cadê o camarão? Olha o camarão Deu um monte de camarãozinho Olha tem camarão até alvado Tem até um pedaço de litro aqui Um pedaço de vidro, olha Olha galera, tem camarãozinho aqui Graudinho, olha Tem camarãozinho bonitinho, olha Camarão Camarão branco, Tia Cotoba Esses camarões são brancos São brancos, é? Não é daqueles anos passados É, e depende da água também, né? Talvez Vai puxar aqui, olha Garfinha dela Eita, marrota Eita Quando demora mais tempo Ó Tem mais camarão É Ela bota e quer puxar ligeiro Você é puxando a garrafa dela É assim mesmo Então ele coma ração e não se bora Ela não quer que o bicho coma muita ração não Coma ração e não se bora Você compra um litro dessa ração sua a quantos reais? 3,50 3,50 Vamos passar que tava no mesmo preço? Vamos passar a leite, era só 2 Isso era 2 Subiu 1,50 2,50 Olha aí Lá vem ela ali com cordãozinho, olha Fechando Olha, olha A Tia Cotoba disse A Tia Cotoba disse A Tia Cotoba vai pescar, pegar uns camarãozinhos Já tô for o papo E aí a gente vai mostrando aqui Devagarinho Vai mostrando a pesca dela Você gasta aqui um meio litro de ração por pesca? Não Menos, né? Menos É menos, né? Não gasta nem meio litro aqui pescando não Ela já vai puxando aqui, puxando mais outra Eita Eu tô escutando muito é camarão batendo aqui nessas pedras E os cururus tão só aumentando, olha Cururus só aumentando aqui E camarão fora de todo jeito aqui, olha Cururus tá só aumentando Olha Cururus na parede Cururus de todos os cantos Camarãozinho aqui Tô do jeito pulando, olha Eles tão só aproveitando e pegando Cururuszinho só pegando o camarão, olha Olha o jeito, olha o jeito, olha o jeito Camarão quer subir na parede igual um calango, olha Não tem medo de pisar não, rapaz Olha aí, rapaz Mais uma garrafinha aí, ó Mais uma garrafinha Se demorar mais um pouquinho tem mais camarão Se demorar um pouquinho tem mais camarão Aí, ó, galera, ó Esse é o camarãozinho aqui da serrota já Aparecendo Tem muita gente que começou mais cedo Acho que eu tô começando agora Mas tem gente que começou mais cedo Esse branco aí é a muriçoca aparecendo A muriçoca aparecendo por aqui Aqui é igual pinto É de pouquinho em pouquinho vai enchendo papo Ninguém tá vendo Mas tá cheio de pessoas por aí no meio desse buracão Tocando tarrafa É, tarrafa de todo jeito Temos que Temos que vem aqui, demora mais tempo Que até umas 10 horas Aqui é simples Aqui é tranquilo Aqui no baulinho que está aqui Cabe na faixa de De uns 20 litros de camarão, né? Show de bola aí Trabalho Da pesca A muriçoca quando passa no tempo Vai só aumentando A muriçoca Ó, e aí Você contou que eu tô usando Ela tem que Arrumar a parceira Porque ela não vem só, não Olha aí Cuidado Eu contou que essas pedras aí Tem que ser Escorregadinha, né?